Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 Carreia, porra! Carreia, irmão! Porra, tu não sabe me dobrar pra lá, não? Carreia, cara, tu só olha pra um lado, é? Não, cara, tu faz isso aqui pra te dobrar? Porra, tu faz isso aqui, irmão! Carreia, tu é doida! Tem que fazer isso aqui, pai, não é abrir assim, não, cara! Porra, te liga, jogador! Tu não tem retrovisor, cara! Hein? Tu não tem retrovisor, tu tá me imprensando, jogador! Tá filmado aqui, irmão! Tá filmado aqui, isso aqui não é brinquedo, não! Tu não viu o carro passando moto aí? Passou não, vinha bem aqui, cara! Tu passou em cima do meu pé, rapaz! A tua sorte que nada! Não, rapaz, eu te liga! Podia ser uma outra pessoa, podia ser um rapaz na baixa, te liga, pô! Te liga que isso aqui... Tu tá lidando com vida, não é com bicho, não é com nada, não, pô! Pois é, tu tem que palhar por dois lados, teu pescoço faz isso aqui, ó! Então por que tu encostou em mim? Ah, te liga, pô! Cê é louco, friaca do caralho! Esse trampo aí dá pra eu ficar semana toda, fi! Semana... Tô louco, ô caralho! Ô caralho! Presta aí só! Tô ficando me deixando seu like! Hahahaha! Hahahaha! Tchau, tchau, tchau!